A Operação Ocupação começou por volta das 6 horas da manhã da terça-feira. As primeiras prisões começaram a acontecer ainda durante a manhã da terça-feira. Foram conduzidos até o Centro Integrado de Segurança e Cidadania, o CISC, uma adolescente menor de idade, 17 anos, juntamente com Alife Augusto Oliveira da Silva, 19 anos. Os policiais apreenderam 35 petecas de pasta base de cocaína, além de uma pequena quantia em dinheiro. A apreensão foi feita por policiais militares que fazem parte da Força Tática. O capitão Akira, oficial da Polícia Militar, tem mais informações com relação a isso. Trabalho muito grande, capitão, desde as primeiras horas da manhã, que as primeiras prisões começam a acontecer. Exatamente, já estamos na quinta fase da Operação Ocupação, onde hoje a Organização da Força Tática, durante as diligências nessa operação, conseguiu realizar abordagens nos suspeitos, localizando essa quantia de entorpecentes. Estava de posse deles, configurando assim o tráfego, certo? E a operação consiste exatamente nisso, nas abordagens, nas barreiras policiais, com o intuito de prevenir e coibir a ação dos infratores da lei, que eles venham atuar na cidade. O capitão, a operação vai continuar, não tem um período determinado para acontecer? Sim, a gente não tem um período determinado, né? A operação vai ocorrer até que o comando dê uma estabeleção em um prazo. Agora, para as pessoas desta região, lá do Jardim Liberdade, Conjunto Marechal Rondon, imediações do Conjunto São José, Vila Rica, como eles podem contribuir com o trabalho da Polícia Militar, se tiverem conhecimento da presença de pessoas envolvidas no crime, pontos de venda de drogas? É, exatamente, né? A operação está se deflagrando nessas áreas, né? Que foram citadas. A gente aclama a população, né? Caso tenha alguma informação, qualquer notícia, que compareçam, no caso, as bases comunitárias, nós, da Polícia Militar, assim como as viaturas no ordinário, no dia a dia, nas rondas, podem estar parando a viatura, passando informação para os policiais que estão na viatura, que de prontidão, eles vão estar verificando a situação.